Ele chegou! Ele chegou! Tem gente querendo ter a família que você tem, a mesa farta que você tem, vamos parar de apenas reclamar. Tem pessoas que pegam um copo de água, já viu aquela história do copo d'água? Tá metade o copo de água, pra alguns tá meio cheio, pra outros tá meio seco. Então vamos dar valor a esse pouquinho de água que tem no copo, você ainda tem água no copo, e quem não tem água no copo? Pra beber, tá? Então vamos dar valor à vida, vamos incentivar a vida, nessa manhã chuvosa na Paraíba. Beijo pra você que tá em casa, seja bem-vindo pra mais uma quinta-feira! Vamos dizer quinta-feira, chegue que eu quero lhe usar! Hoje é a prévia da sexta, e depois vem o sábado, o domingo, e vamos juntas! Não é? Rapaz, várias histórias que a gente vai contar aqui. O único programa na TV Paraibana que tem esse nome aqui, ó. Ó, tem o nome, o povo. Povo, povo é gente, povo elege presidente, povo tira presidente, povo coloca prefeito, tira prefeito, povo bota governador, tira governador, bota apresentador, tira apresentador. A sua excelência aqui, ó, ó, a excelência, o povo na TV, né? Vamos aqui no programa hoje, a gente vai tratar de um assunto, vou dizer pra vocês, sem vergonha. A primeira operação policial federal que envolve recursos, olha aí, em pleno coronavírus, aqui no Agreste Paraíba, desvio de recursos aqui na Paraíba, é a primeira operação do Brasil em desvios de recursos, utilizando o nome coronavírus. No Agreste Paraibano, você vai ver daqui a pouco aqui essa operação da Polícia Federal, como também, ó, daqui a pouco, uma história que eu só acredito, pra atenção com você aqui, ó. Quando me disseram aqui, agora há pouco aqui, eu só acreditei porque eu vi, mostra aqui pra eu ler aqui, mostra ali na tela ali, ó. Uma história, uma carroça, um trio em uma carroça, lá vai a carroça de burro. A carroça, um jumento, tá, lá em Campina Grande, assaltou um carro, eles iam os três na carroça, aí o povo da carroça, eu só acreditei porque eu vi ali, ó, ó, eu tô vendo ali, não acreditava não. Olha, meu amigo, vou dizer um negócio a você, eu nunca vi nenhum negócio desse não. Daqui a pouco, outro assunto que eu também não tinha visto ainda, volta pra mim aqui, Brunão, aniversariante do dia. Dois amigos foram tomar uma, tá? O homem morreu depois de receber uma telhada na cabeça durante uma bebedeira com um amigo. Daqui a pouco morreu a telhada da morte. Tavam tomando uma. E se você acha que já viu tudo na televisão, lá na cidade de Coremas tá um labacé. Mistérios da meia-noite. É o mistério. O suposto lubisomem que tá aparecendo lá em Coremas. É as águas do açude subindo e o lubisomem aparecendo. Não se fala em outra coisa em Coremas. Você acredita em lobisomem, você que tá em casa. Maga, você acredita em lobisomem que tá aparecendo lá em Coremas? Deixa aí pra Coremas, por favor. Ela pega o lobisomem nessa quarentena. Me libere hoje, o lobisomem Coremas. No baldo açude da parede, lá na turbina, a pessoa mague e o lobisomem. Você acredita em lobisomem? Vou perguntar a você, o pessoal já tá aqui comigo no Facebook. Eu tenho você do outro lado da tela compartilhando o programa. Seja bem-vindo pra mais um Nosso Povo na TV. Beijo, um abraço pra você. Quem tá no Face, compartilha. Tem foto nova no Instagram, eu apagando o fogo da maga. Vai lá, arroba TV Tambaú. Vai lá, maga. Se você pega o lobisomem, você faz o quê? Eu posso ir pra Coremas? Alô, Coremas, tô cegando. Olha cá! Tchau, tchau.